Música Olá meus queridos Olá Aê Canada Day 150 anos de Canadá Estamos gravando em 4K esse vídeo aqui Dia especial tem que ser 4K Vamos lá então Música Resolvemos ir pra downtown mesmo Que é o mais clássico aqui Tá lotado o nitro hoje Era de se esperar Segurando o ar aqui Olha que bonitíssimo moleque Olha Natalinha que bonitinho Música Hoje tá tendo uma parada aqui Da maconha A feria da maconha É o Cannabis Day Eu acho que é um trocadilho com o Canadá Então sempre com o Canadá Geralmente tem o Cannabis Day Todo mundo no metrô lotado aqui Música Música A Lorena com o dinossauro Ela viu o dinossauro e ficou maluca Música Música Deixa eu contar um segredo aqui do canal A imagem de vez em quando fica bem tremida Por quê? Porque a Fabiana vai na frente e vai indo E todo mundo fica pra trás Tanto é que filmar Enquanto eu tô correndo atrás da Fabiana Entendeu? Essa é a revelação das imagens tremidas Música Como sempre nesses eventos a comida é super faturada Isso aqui custou 10 dólares Mas é a vida Faz parte Música Música A Lorena puxa o rabo do rato É uma beleza Música A criançada tá esperando aqui na fila Pra ir no pula-pula Só que tá esperando há tanto tempo Já é mais de uma hora Demorou muito Demorou muito Perdeu o dia inteiro na fila do pula-pula aqui basicamente Tem que valer a pena hein Daqui a pouco Vale que é até escorregador Tem um negocinho lá que eu sei o que é Vamos ver, tem que ser otimista mesmo O importante é ser otimista na vida Música Tchau 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 Está segurando o Eric na mão aqui, mas se soltar a criança desaparece, né? Vamos lá, consegui, 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 estava parado, sei lá, 10 minutos sendo encoxado e encoxando Pelo amor, um pedacinho do inferno praticamente Pessoal, ó pessoal, conseguimos, conseguimos, aê! Ufa! E aí, Natália? Sofreu muito a carinha dela, ó, tadinha Bem, a resposta é uma pergunta importante, você encoxou quantos e foi encoxado por quantos aí? Eu fiquei assim Ô, tadinho Olha, ele está disfarçando aqui, ó, não quer contar, não quer contar aqui Estamos aqui no Canada Place, que é uma exposição em homenagem aos 150 anos do Canadá Muito bacana, invenções canadenses, celebridades canadenses também Um monte de coisa conhecida aqui do Canadá, né? A Anne of Green Gabels é essa aqui, ó, é um personagem de um livro que a gente sobe Michael J. Fox também, ó Vamos dar uma olhada um pouco dela O que você acha de perder para duas criancinhas, hein? É, é um livro Aqui tem uma exibição que é do Exército da Marinha e da Aeronáutica Tem um cockpit aqui de um caça, aí tem a banda militar aqui, ó Barco, você pode entrar para tirar foto Lá atrás tem um caminhão de desarmamento de bombas Tem uma cabana de fumaça aqui, ó O Eric vai querer entrar Você pode entrar na fumaça e ver a fumaça usando a câmera Oh, legal! Olha que bacana! Porque aqui a gente não está enxergando nada Então ele usa isso para poder enxergar as pessoas durante o incêndio Muito legal, muito legal! Olha, é só uma tatuagem aqui que não precisa de água Você tem que pressionar na pele por 30 segundos Olha aí, ó Muito bom! Vamos fazer isso aí na testa Vamos ver se vai ficar bom Não vou poder ter expressão nenhuma mais Tem que esperar 20 segundos Olha aí, meus queridos! Gostei de fazer a tatuagem aqui, o único problema é que eu tenho que ficar com uma cara de Botox, né? Eu tenho mania de quando eu falar, eu faço assim, ó Não posso fazer, eu tenho que ficar com uma cara completamente paralisada aqui a testa para a tatuagem não zoar Tentamos fazer uma live aqui, começamos a fazer a live, mas agora está dando pau, ó Meus queridos, conseguimos fazer a live por 10 minutos, mas, ó Reconnecting, ó Nossa, e tá a prova aqui, ó A prova é que a gente tá tentando Vamos tentar de novo, depois com mais calma Mas dessa vez não deu Tá uma fila gigantesca para comprar o bilhete do trem Resolvemos parar no sanduíche aqui, comprar um sanduíche para criançada Senão começa a ficar irracível, né? Aí eu tô franzindo a testa, ó E minha tatuagem tá zoando E eu não consigo falar sem franzir a testa Tá usando aqui? Não é seu, é sim Olha que bonitinha a briga Porque não é seu, não não E aí, gostou do evento? Sim Eu tava esperando mais, eu acho, por ser 150 anos Mas assim, acho que a gente não deveria ter ido pra downtown Pois é Sempre os eventos da periferia são melhores É verdade E eu sempre falo que o problema da humanidade é o fantasma da expectativa O que que achou? Eu acho que também, aqui gera 150 anos de um país e não sei o que Mas eu acho que foi bacana o evento, foi todo mundo se comportando, foi muito bom O que que você achou? Médio Médio? Todos estavam possuídos pelo fantasma da expectativa Eu não tinha muita expectativa, então eu gostei Ah, tá vendo? Eu sempre digo isso, não nutre muita expectativa que aí você vai se dar melhor Com essa lição de vida, terminamos o vídeo de hoje Gostaram do vídeo dá um joinha, adiciona os favoritos, comentem, divulguem, se inscrevam no nosso canal e beijo no coração Tchau Tchau Tchau